Música Sim galera, nós conseguimos! Estamos aqui com eles, Sorriso Maroto! Bem-vindos meninos! Opa, alô galera de casa, tomo na área hein? Sim, música pra fazer sucesso nas rádios Em trilha sonora de novela global Conta pra gente o sucesso, o que representa pro Sorriso Maroto? Cara, pra gente tá sendo um momento novo, assim A gente nunca tive, nunca tivemos a, desculpa Nunca tivemos a oportunidade de ter uma música em novela, né? Então, pra gente tá sendo uma sensação nova A gente tá meio que se assustando de vez em quando a música toca e tal Mas na rua tá muito gostoso Porque a galera vai pro show querendo curtir o momento da música E aí junta com todo o repertório que a gente já tem de 15 anos de carreira A coisa fica mais gostosa ainda Todo mundo cantando, a energia tá muito boa Então, DVD fresquinho saindo agora pra galera Como é que foi essa gravação, assim, de vocês? São músicas já antigas, regravações ou músicas inéditas? Mais ou menos, a gente fez um trabalho que resume um pouco a nossa carreira ao longo desses 15 anos A gente fez vários popurris pra contar um pouquinho da nossa história E mais músicas inéditas Eu assisto Mato Papai, uma delas Se eu te pego, eu te envergo, que é a música que começou a tocar agora É mais uma E tem mais outras coisas bacanas que vão surgir ao longo do ano A gente começa hoje aqui, inclusive a última turnê do Alvivo em Recife A partir de semana que vem o Brasil agora vai começar a curtir e cantar com a gente A turnê Sorriso 15 anos Então, muita coisa boa a gente vai fazer ao longo desse ano Só novidade agora Só novidade Tá certo Vamos pedir palhinha? Uma palhinha, uma palhinha Vamos lá, senhor Ai, 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 ai Assim você matou o papai Ai, 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 ai Que boca gostosa eu quero E por aí vai Valeu, valeu, valeu Oi Ai, 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 ai Deixa eu te dar melhor Mas o que tá dando mole Ela tá me provocando já faz tempo Isso não vai prestar Não vai Ela já vai me mostrar Os sonhos no barulho O que será que ela tá querendo? Vou chamar pra dançar Vem cá, galera Vem cá, dança Comigo a carradinho Vem cá O que você vai gostar Aparir-me sozinho Aparir-me delícia Tá gostoso demais Isso não vai prestar Veja minha boca Ai, 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 ai Assim você matura Vai, ai, 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 ai Que boca gostosa Eu quero Vai, ai, 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 ai Assim você matura Vai, ai, 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 ai Você tá cheirosa de mar Passagem É o seguinte Caiu na rede É peixe Eu penso e não Pega o meme Essa mina tá melhor Mas o que tá dando mole Ela tá me provocando já faz tempo Isso não vai prestar Vem cá, sul Não vai Ela é maravilhosa Somos o maluco O que será que ela tá querendo Vou chamar pra dançar Vem cá, olha, vem Vem cá, dança Comigo a carradinho Vem cá, e você vai gostar Vai, ai, 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 ai Só assim É pra mim Que delícia tá gostoso demais Isso não vai prestar Vem cá, dança Vem cá, dança Vem cá, dança Vai, ai, 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 ai Assim você matura Vai, ai, 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 ai Vai, ai, 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 ai Assim você matura Vem cá, dança Vem cá, dança Vem cá, dança Vem cá, dança Assim você matura Ei! Pingo Azul, vem! Vem! Ai, 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 ai Assim você na rua Vai, ai, ai, ai Você tá cheirosa Demais Gostou, Adi? Quem gostou desse clima aqui, ó Alô, Pingo Azul Fala, olha aí, faz! Música Música Música